A Nilce carrega a música Bernardo, tua pita Não liga, amor Vida vai melhorar Ainda vamos só, amor Vamos só, amor Dizem que eu não sou homem pra ti E só falo muito e não passo sem ti Não faço transferência Só falo te amo Meu amor não liga Tudo tá do nosso Por isso eu me esforço Eu também quero te mimar Mas de momento, baby, não vai dar Porque a ficha tá sempre a molhar Ex-amor da minha vida A dúvida me muda Por isso eu me esforço Eu me esforço Esse amor da minha vida Não duvida me muda Eu me esforço Por isso eu me esforço Ontem fui procurar emprego O amor está duro Está duro Se pra quem estudou Não tem nada Imagina eu Imagina eu Que por falta de condição Nós tudo tem condição Não vou estar duro Eu também quero te mimar Mas de momento, baby, não vai dar Porque a ficha tá sempre a molhar Ex-amor da minha vida Ex-amor da minha vida A dúvida me muda Por isso eu me esforço Eu me esforço Ex-amor da minha vida A dúvida me muda Eu me esforço Por isso eu me esforço Amor é Eu me esforço Por isso eu me esforço Eu me esforço Amor é Amanhã será melhor Tata News carrega a música Por isso eu me esforço Tata News carrega